Pessoal hoje a gente está aqui com o Mariel Gustavo Quem é o Mariel Gustavo? Você Quem sou eu? Mariel Mariel e quem? Papai Papai Ah E hoje a gente vai gravar um vídeo que a gente montando uma ângula e a gente já está colocando o net Já separamos todas as peças do nosso natal Já estamos montando as rodas da ambulância Exatamente Vamos lá Não é de papai que cima não Olha Deixa eu colocar assim Deixa eu colocar assim Está pronta a parte de baixo Então agora nós vamos fazer, já fizemos a parte de baixo Agora nós vamos fazer a lateral dela Olha Lívia Pega uma peça dessa e põe aqui atrás E outra peça nós colocamos aqui na frente Exatamente Você pega uma peça e põe aqui atrás E a outra peça E a outra peça E a outra peça Aqui na frente Então, ó Eu vou montando essa aqui E aí você pega Você pega aqui Faz assim E a parte da frente da nossa bolança 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 E aqui é a parte de trás da nossa ambulância ai amor que linda essa ambulância gente mas não esquece que a Manu a Manu você é a tio da Manu você lembra que você é a tio da Manu e a Manu é minha prima mas o que que eu fiz? Pronto essa aqui é a parte da cabine esse aqui é o para-choque esse aqui é a sirene e isso aqui é a parte de trás dela a parte de trás nós podemos fazer algo bem legal a parte de trás nós podemos colocar na parte uma peça aqui ó vamos colocar essa peça aqui ó vamos colocar essa peça aqui ó e essa peça aqui ó é linda meu amor esse aqui é onde as pessoas onde que os bebês ficam e isso aqui é onde as crianças ficam olha galera olha galera opa minha mãe está doce aaa 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 Tem a ambulância Arialzinho Duas ambulâncias novinhas Tá quebrou a ambulância da Linda Não, não, essa outra aqui Vamos fazer uma piscina Para o meu carro, para o meu jogador Quebrou sim a ambulância Tia Pê, Tia Pê A ambulância quebrou A ambulância quebrou ali A ambulância alivinha quebrou A ambulância arial, vai lá buscar Morre, morre, morre Ó, ó Deixa o seu like Que dá um joinha E se inscreve no meu canal E bora lá Tchau Montanha te like Montanha te like Montanha te like Montanha te like Tchau 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 Tchau